Fundação ZG6 Hong Kong apoia o material prevenção moras dengue para o Serviço Saúde e Município Bobonaro no Hospital Referral Maliana. Diretor do Serviço Municipal Saúde Bobonaro, João Batista Mau Cardoso Hateten, material nebe apoio Rússia Associação GX Hong Kong para o Hospital Referral Maliana no Serviço Saúde Bobonaro que facilita o programa de prevenção dengue, também já no janeiro. O hospital resiste a pacientes dengue que se tornou recente. Estamos quase dois mil testes de dengue, rapid testes de dengue. Nós estamos apoiando para nós, nós estamos aqui. O mosquito é especial para pacientes dengue no Hospital Referral Maliana. Para o centro de saúde, o centro de saúde, nós temos o material valor, e nós temos o lampo, o lampo, e nós temos o explicação, que quando a gente se torna, a gente se torna o lampo, depois a gente se torna. Nós esperamos que o hospital referral maliana, Borda Loi Fernandes Muniz, deixe a fundação GX visitar o hospital referral, onde entrega material hiracné, no material que não apoio para o hospital referral, seja o território nacional. A gente se torna para o hospital, para ser equipamentos, não é uma relação com o morro de dengue. E a boa tarde, nós temos o lampo, nós temos o mosquito, nós temos o hospital, nós temos o templo, nós temos o esquí, nós temos o coco, nós temos o hospital, nós temos o distrito, nós temos o tomo, nós temos o caso positivo, nós temos o marcar. Material hiracné, composto, hússilampo, muscateiro, goma, basusuk, nolalar, inclui equipamento, testemoras dengue. Hússibobonaro, Triponium Marques, RTTL.